Com licença, meu senhor. Ontem à noite estava no arengadiz e me surpreendeu. Consegui escapar antes que ela me visse, mas foi por pouco. Você não tem meios de continuar fugindo. Você sabe disso. Eu sei, príncipe. Mas o que eu posso fazer? Você estava passando por aqui antes de dormir e havia um homem. Tem certeza de que era um homem? Ah, eu só vi o vulto. Mas era um homem, sim. Por que perguntar? Eu me lembro o que aconteceu. Pois é bom se lembrar. Porque ninguém vai esquecer o vexame da senhora entrando nesta casa completamente bêbada. Bêbada. Pelo visto, terei que me contentar com você, Edissa, essa manhã. Vamos? Por favor, avise a Gadiça que ela precisa ir até o jardim. Vamos, Edissa! Mas por quê? Não posso explicar agora, mas é muito importante. Apenas avise a ela o quanto antes, tá bem? Edissa! Estregou licença. Já escolheu? Ainda hoje elegerei o melhor, minha soberana. Meu Tessazar é meticuloso. Gosta de supervisionar pessoalmente as províncias. E também o autorizei a encontrar com um profeta do Deus deles. E se tal profeta não seria mais um perturbador do povo? Não corremos o risco de ver esse homem fomentar uma rebelião como aconteceu anos atrás? Você não acha que deveria participar mais das decisões do reino? O rei da Babilônia ainda é meu pai. É, mas você assumirá um trono um dia. Tem que estar preparado. Não pode deixar que todos no palácio pensem que está desinteressado. Por que esse assunto agora? Com sua licença, reina a boca do Rezor. Meu Tessazar, se aproxime. Estávamos justamente falando de você. O comandante da Guarda Real estava ansioso pelo seu retorno. Posso ajudar em alguma coisa? Estava comentando que acho estranho o governador deixar a cidade para visitar grupos de hebreus. Este programa é patrocinado por Unitel T+. Porque você merece mais.